Olá pessoal, olha só gente, hoje vem trazer mais um bolo super prático, delicioso. Eu vou fazer esse bolo no sabor de limão, tá? Mas você pode usar laranja se você quiser. Então gente, pra começar eu vou colocar aqui na tigela da batedeira 4 ovos, clara e gema. Com esses ovos eu vou colocar um copo de açúcar. Esse copo que eu tô usando a medida é 240 ml. Então vou levar pra bater na batedeira, tá? Até que eu note que nessa mistura deu um volume, ficou bem airado, que é isso que vai deixar nosso bolo mais fofinho. Olha só gente, bati aqui na batedeira mais ou menos uns 4 minutos. Olha como essa mistura ficou bem airada e bem leve. Olha que maravilha. É esse o ponto que vai deixar o seu bolo super fofinho. Agora eu vou acrescentar aqui 7 colheres de sopa de óleo, tá? Use o óleo da sua preferência. Vou colocar também meio copo de água, em torno de 120 ml. Vou colocando e já posso ir misturando aqui. Você pode usar também leite se você tiver aí, tá? Só não pode estar gelado. Vou colocar aqui também uma pitadinha de sal e vou usar pra dar um sabor pra este bolo, raspinhas de limão. Pode usar qualquer tipo de limão, tá gente? Então eu raspei a casca sem pegar a parte branca. Agora eu misturo novamente. E agora, gente, é só acrescentar a farinha de trigo. Eu vou colocar aqui o primeiro copo de farinha. Vou peneirar ela pra ficar mais fácil. É bem rápido esse bolo e muito gostoso. Pronto. Agora eu vou misturar aqui com delicadeza pra que não perca nessa leveza da massa. E agora eu vou colocar aqui mais meio copo de farinha. Então pra fazer esse bolo, você vai precisar de um copo e meio de farinha. Pronto. E agora eu vou misturar novamente. Agora, gente, de fermento eu vou usar uma colher de chá bem cheia e misturo. Você pode pré-aquecer o forno a 200 graus, tá? Se você tiver com pressa. Então, gente, peguei uma forma de bolo. Essa minha forma tem 21 centímetros de diâmetro. Untei com óleo e farinha de trigo. Agora, eu vou colocar essa massa aqui. Olha que massa linda, gente. Que maravilha. Pronto. Pronto. Agora eu vou levar pro forno a 200 graus e já trago pra mostrar. Olha só, gente, acabei de tirar do forno. Aqui no meu forno, levou 35 minutos a 200 graus. Agora eu vou esperar ele esfriar pra gente cortar essa delícia. Então, gente, agora eu vou cortar uma fatia desse bolo. Olha a fofurinha dessa massa, gente. Que maravilha que é. Você pode fazer uma cobertura também aqui por cima, se você gosta. Colocar um leite condensado com o suco de um limão. Mistura bem. E coloca aqui por cima. Fica maravilhoso. Olha isso, gente. Olha essa massa super fofinha. Vê se tem condição uma coisa dessas. Eu vou experimentar aqui. Gente, olha isso. Olha a fofura desse bolo. Super fácil de fazer. Não vou resistir. Vou tirar um pedaço. Meus amores, pensa num bolo gostoso. Super fofinho. Dá pra você rechear esse bolo pra aniversário. Ele é tipo um pão de ló. A massa muito gostosa e muito fofinha. Então tá aí a dica de hoje. Um beijo e tchau, gente.